Fala galera, eu sou o Brunodz e nesse vídeo de PKXD eu vou te mostrar umas imagens que vazaram lá na Play Store da nova atualização de Páscoa e diz até mesmo a data da atualização, mas primeiro deixe seu like nesse vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito, ativa o sininho e vamos nessa maluco Muito bem meus amigos, lá na Play Store vazaram as imagens, quando vocês sabem o que sai na Play Store são imagens e informações meio que oficiais do PKXD pois vazou aí nesta manhã essa imagem com a data de quando virá a atualização, de acordo com essa imagem a gente vê que a atualização chega amanhã, não chega hoje diz assim, começa em 22 horas, essas fotos aí que vocês estão vendo eu peguei agora pela manhã e também tem uma coisa muito incrível que vazou, outra imagem, essa outra imagem aí a gente vê aí duas armaduras, no caso dois avatars né tem esse capacete, tem outro capacete lá no fundo vermelho e eu tô achando que teremos duas armaduras diferentes dessa vez provavelmente não sei né, analisando aqui pode ser uma armadura de passe, uma armadura convencional na descrição aqui na Play Store diz assim, o mundo está doce, novos looks incríveis, bike de chocolate caraca moleque, vai ter uma bicicleta de chocolate, armadura de coelho e muito mais chame seus amigos para a caça aos ovos, ou seja, a caça aos ovos, a gente está vendo aí que vai voltar mano do céu, qual dessas aqui será uma armadura de passe ou qual das duas será uma armadura, pode ser que a outra não seja né seja disponível para todos como no ano passado, que é a bota da Páscoa, que tem a toca do coelho está disponível e se você perceber lá no fundo da imagem, a gente está vendo uma casa diferente, um formato de ovo de Páscoa que está na região aí da torre, então provavelmente, eu não sei se pode ser também uma decoração né, do tema de Páscoa o piso, vemos aí que está com doce, no estilo aquela atualização de aniversário e o pet, olha o pet coelho aí voando, pulando, sei lá que é isso mano, está incrível demais a torre a gente está vendo que vai ser uma grande cenoura, a torre vai ficar num formato de cenoura olha que legal, olha que show, então é isso, então hoje a gente sabe que a atualização não chega a gente está de olho aí e vê que não chega de acordo com a informação da Play Store né, isso começa em 22 horas e é isso, então espalha esse vídeo aí para os teus colegas, mostra para eles que você viu essa informação aqui esse spoiler recheado de coisas da Páscoa, é isso, então para mais vídeos como esse eu preciso que você se inscreva nesse canal se você ainda não é inscrito que a gente está trazendo informações sobre a Páscoa para vocês então é isso galera, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho até a próxima, e tchau eu fiquei tão tonto mano, ai meu Deus, eu estou muito emocionado, não aguento mais estou desesperado pela Páscoa, tchau galera, fui tchau Vamos lá.